Esta é a história do dia da Rádio Observador. Taiwan pode ser a nova Ucrânia? É uma ilha com uma área pouco maior do que o Alentejo, mas que há anos ameaça ser o próximo foco de um conflito mundial. Batizada pelos portugueses como Ilha Formosa, quando a descobriram em 1542, era na altura um importante entreposto comercial. Mas o som que ouvimos no início deste episódio é do momento que definiu o caminho que nos levou até onde estamos hoje. Em 1949, a China dividiu-se quando o exército comunista de Mao Zedong derrotou os nacionalistas liderados por Chiang Kai-shek, que se refugiaram na Ilha Formosa e proclamaram um novo Estado independente. Há décadas que a tensão se acumula entre a China continental e a ilha que Pequim alega ser parte de si. Mas a invasão da Ucrânia pela Rússia e agora o facto da NATO ter reconhecido a China como um desafio à sua segurança vieram colocar novas interrogações. Isso vai abordar a China pela primeira vez e os desafios que a Beijing posta para a nossa segurança, interesses e valores. Apenas 160 km de mar separam a Ilha Taiwan da China continental. Pequim tem intensificado nos últimos meses as movimentações militares no estreito, nomeadamente com o aumentar do número de voos que violam o espaço aéreo de Taiwan. A não-condenação e o apoio tácito da China em relação à invasão russa da Ucrânia ajudou a levantar especulações sobre a possibilidade de Pequim tentar o mesmo em relação a Taiwan. Qual o futuro de Taiwan? O que pode significar o recente aumento de tensão naquela zona e que impacto pode ter o novo posicionamento da NATO face à China? Hoje vamos falar com Jorge Tavares da Silva, analista de assuntos chineses e professor na Universidade de Aveiro. Bem-vindo, professor Jorge Tavares da Silva. Muito obrigado pelo convite, é um gosto participar no programa. Vamos começar por contextualizar um pouco o tema da nossa conversa. Como é que esta ilha passa de Ilha Formosa, como lhe chamaram os portugueses na altura, para Taiwan, a maior pedra no sapato, se podemos assim dizer, da República Popular da China e do Partido Comunista Chinês? Na verdade, é a questão, provavelmente não é a maior das questões, porque tem o mar do sul da China, se calhar do ponto de vista territorial é maior. Mas do ponto de vista político, essa é sem dúvida a mais problemática das questões políticas da China moderna, é uma questão de recuperação de soberania que a República Popular da China, ou o Partido Comunista Chinês, não abdica. E, portanto, é, se calhar, a principal das suas grandes preocupações no mundo atual. A questão, a ilha de Taiwan, ela, na verdade, começou por se chamar Formosa, ou se calhar as duas em paralelo. Ela começou, ou ganhou, enfim, uma denominação de Formosa por causa dos navegadores portugueses quando iam a caminho do Japão, era um bocadinho um ancoradouro, e, portanto, espalhou-se essa denominação de Formosa pelo papel dos portugueses, portugueses, mas a designação original é uma ilha, é importante dizer isto, é uma ilha que começou por ter povos aborismos que vieram do Pacífico, foi ocupada, ainda hoje, representa uma porcentagem interessante da população de Taiwan, e Taiwan, a denominação de Taiwan, discute-se um bocadinho entre os especialistas, enfim, os analistas da história, poderá ter a ver com uma parte sul do país, ainda hoje há uma região que é Taiwan, de Tainan, que é um porto no sul, e, portanto, tem ali uma denominação que designa uma parte que foi ocupada pelos holandeses, porque a ilha foi ocupada por holandeses e também por espanhóis, mas presume-se que tenha vindo essa denominação de Taiwan, exatamente dessa região do sul, que foi colonizada por povos europeus. Hoje, a denominação oficial é República da China, que ela transita, essa denominação transita da divisão política que houve na China continental, portanto, uma parte, a China continental ficou dividida por duas partes, a parte comunista e a parte nacionalista, portanto, o país ficou dividido politicamente por essas forças, e quando foi, após a guerra, a fundação da República Popular da China, a fuga dos nacionalistas para o território de Taiwan, a partir dessa parte, quer dizer, houve uma transição daquilo que era a República da China do território continental para a ilha de Taiwan, portanto, permaneceu um bocadinho de território controlado por essas forças nacionalistas que nunca foi ocupado pela parte comunista. Nós até podemos dizer, nós até podemos dizer que a República, a Taiwan, nunca fez parte da China comunista, porque ela permanece desde 1949 sempre como República da China e não República Popular da China, portanto, e ficou sempre com esta denominação. Taiwan é uma denominação que a China continental não gosta que se utilize, porque parece que estamos a dar o nome de um país. Precisamente, e o atual presidente chinês, Xi Jinping, acredita que a reunificação dos territórios acontecerá mais dia, menos dia. Quais os argumentos, então, da China para considerar Taiwan uma província chinesa e parte integrante do país? São essencialmente questões históricas e recuperação do território, porque fez parte do universo dito chinês, mas ele, na verdade, nunca fez parte da República Popular da China. Isto é que é interessante. E, portanto, é no fundo uma mesma, são direitos essencialmente históricos, porque do ponto de vista jurídico, do ponto de vista jurídico, a China comunista também não tem muito, quer dizer, perde-se um bocadinho nos anais da história as justificações jurídicas para a recuperação de Taiwan. E, portanto, eles são, no fundo, é uma unidade do ponto de vista nacional e identificam aquele território como sendo seu. É curioso que a última dinastia chinesa, a dinastia de Qing, que vai de mês de 1644 até 1911, e esta foi a última dinastia, muitos dos territórios que conquistou foram territórios, curiosamente, colonizados, ou muito ao estilo dito europeu, de colonização europeia. E, portanto, estou a falar do Qing Yang, estou a falar do Tibete, estou a falar da própria Mongólia e também de Taiwan, foram territórios, houve um processo de expansionismo territorial nesse período. E, portanto, Taiwan também encaixa um bocadinho aqui, é um bocadinho forçado esses argumentos históricos para recuperar a ilha de Taiwan. Agora, é evidente que do ponto de vista de unidade nacional, de projeto político de criação de um Estado-nação, com um território, com um povo, com o mesmo projeto político, o mesmo governo, digamos assim, é neste projeto de unidade política que se quer recuperar a ilha de Taiwan. E, nos últimos meses, tem sido notícia o crescer da tensão no estreito de Taiwan, nomeadamente com o aumento dos voos militares por parte da China, na chamada Zona de Identificação da Defesa Aérea de Taiwan. O atual Primeiro-Ministro japonês, Fumio Kishida, chegou mesmo a admitir que a invasão da Ucrânia pode repetir-se na Ásia com Taiwan. Quais as possibilidades reais da China considerar uma intervenção e uma anexação à força? Nós nunca podemos tirar fora de porte uma intervenção militar em Taiwan. Portanto, é algo que tem que estar sempre em cima da mesa. Isto tem que estar sempre em cima da mesa porque várias gerações de líderes, estou-me a lembrar do Jiang Zemin, estou-me a lembrar do Hu Jintao e estou-me a lembrar agora do Xi Jinping, que referiram muitas vezes e referem com regularidade que a questão de Taiwan não pode ficar eternamente como está. E, portanto, é uma questão de procuro recuperar a soberania de Taiwan quando for, logo que seja possível. No entanto, ainda que seja assim, a China tem sempre, isto faz parte da estratégia milenar chinesa, a China tem sempre a preocupação de tentar resolver as questões sem lutar. É um velho princípio estratégico lutar e vencer ou vencer sem lutar, melhor. E, portanto, é este o lema que vem de trás. E, portanto, vão tentar recuperar, tentaram-no fazer em períodos mais benéficos, recuperar a ilha através, por exemplo, de economia, dos negócios e aconteceu muito num período de governação de um antigo líder taionês que foi Ma Ying Zhou e, portanto, que era do chamado partido histórico, porque há dois grandes partidos em Taiwan que, no fundo, são os dois partidos que dominam a cena política em Taiwan, que é o chamado partido do Kuomintang, que é o partido nacionalista, que vem da tal conflito interno na China comunista, e, portanto, é o partido histórico, se quisermos, e há o partido democrático progressista, que é um partido novo, que é um partido que atualmente é liderado, e que está no poder atualmente, liderado pela senhora Tsai Ing-wan, e que é um partido muito mais independentista. Ora, quando nós temos na ilha, portanto, neste panorama político na ilha, quando temos o partido democrático progressista no poder, é evidente que Pequim não gosta tanto, porque é um partido com tendências mais independentistas, que é o que acontece agora, e que nos justifica um bocadinho estas tensões militares que temos tido agora nos últimos anos. Quando temos o partido do Kuomintang, ou o partido nacionalista, que vem da tal conflito interno, ou da guerra civil chinesa, se quisermos dizer assim, esse sim é um bocadinho mais pró-chinês, e portanto mais cooperante, aconteceu muito neste período de Mainzhou, e portanto temos a alteração, vamos dizer assim, a alteração política em Taiwan também é muito importante para a questão, não é? É muito importante se for mais ou não, se for mais hostil ou não para Pequim, o que acontece agora neste momento. Ora, se mudar a conjuntura política em Taiwan daqui a algum tempo, agora nas próximas eleições, pode ser que a questão de Taiwan até fique mais, não vou dizer resolvida, mas um bocadinho mais calma. Agora, a questão militar, e ainda a sua pergunta, a questão militar não pode ser deixada de fora, e ela pode acontecer, sendo certo que o conflito da Ucrânia tornou a solução militar mais longínqua. Era isso que lhe ia perguntar, precisamente. Nós estamos a falar em par também de Taiwan por causa da questão da Ucrânia. O que se passou na Ucrânia, em que as expectativas russas, enfim, saíram guradas, pode também servir de lição para a China neste caso, ou são realidades diferentes que não se podem comparar? São realidades diferentes, mas a China está a tirar ilações e, portanto, está a verificar muito bem, a estudar muito bem aquilo que está a acontecer. Não é só a China. Taiwan também está a tirar e a população taiwanesa também está a tirar as suas conclusões. Eu diria que não foi só com a questão da Ucrânia, foi com a questão da Hong Kong também. A população taiwanesa está mais hostil em relação à China continental. Eu até lhe vou dizer mais. Eu acho que a questão de Taiwan está perdida politicamente para a China. Ela só terá uma solução militar. A nova geração taiwanesa não quer nada com a China comunista. E, portanto, não se sente identificado com... Sentem-se essencialmente taiwaneses. A nova geração sente-se essencialmente taiwanesa, não se sente chinesa. E até teme, do ponto de vista económico, os efeitos da China continental. Quando digo China continental é a república por lá da China, que é um gigante, temos que pensar e também é bom olhar um bocadinho para o mapa, é um gigante ao pé de uma ilha de 23, 24 milhões de pessoas, uma ilha pequenina. E, portanto, esse monstro, vamos dizer assim, esse gigante, para ser mais simpático, esse gigante que está ali ao lado, faz temer a nova geração taiwanesa o efeito negativo, por exemplo, na economia, nas oportunidades de trabalho. Isso aconteceu em 2016 com o famoso movimento de girassol, em que os jovens taiwanes invadiram o parlamento taiwanês e revoltaram-se contra as políticas da altura do senhor Ma, precisamente que era de uma integração excessiva em relação à China continental. E, portanto, a nova geração não quer, e a maior parte da população não quer, a integração na China continental. Preferem, também é importante dizer isto, preferem o chamado status quo, preferem que a situação se mantenha como está, mas se forem confrontados entre o sim e o não, ou seja, integrar ou não integrar, preferem sempre o não integrar. E esta é a principal problemática para a China continental. É que a população de Taiwan não quer. Agora, o conflito da Ucrânia assustou a China. A China, foi a China e a Rússia foi surpreendida pelos efeitos com esta unidade internacional em torno da questão da Ucrânia. E a China também tirou ilações daí e, portanto, está a verificar que se tivesse uma intervenção militar em Taiwan, que teria muitas consequências do ponto de vista internacional e, portanto, os seus projetos de crescimento económico poderiam sair prejudicados se tomasse uma medida dessas. Portanto, eu julgo que nesta altura a solução militar está um bocadinho afastada. Aquilo que eu sei do ponto de vista militar em Taiwan que se tem feito e, portanto, é esse o desenvolvimento que se tem feito do ponto de vista militar é chamada uma tentativa de contenção a uma investida militar e é isso que as forças taiwanesas têm feito. Exatamente, desenvolver métodos de contenção para uma grande investida militar do ponto de vista da China. É preciso perceber, por um lado, que é uma intervenção anfíbia, não é? É uma intervenção essencialmente anfíbia, o que é totalmente diferente da questão da Ucrânia. Há uns meses, Biden, na sua primeira viagem à Ásia com o presidente dos Estados Unidos, garantia que Washington iria envolver-se militarmente caso a China invadisse Taiwan ao contrário do que aconteceu, por exemplo, com a Ucrânia. A Casa Branca foi depois obrigada a corrigir essas decorações, mas a posição dos Estados Unidos em relação a Taiwan tem sido o que se chama, ou o que se convenciona chamar de ambiguidade estratégica. Pode explicar-nos um pouco o que é que isto significa, quer dizer? Essa ambiguidade estratégica nasceu em 1979 porque temos que ir até um bocadinho, rapidamente um bocadinho atrás. A representação da China nas Nações Unidas, ela começou desde 49 até 1972, ela fez-se essencialmente por Taiwan, ou seja, Taiwan é que representava toda a China nas Nações Unidas. Porquê? Porque a República Popular da China fundada em 1949 não conhecia esse reconhecimento porque os Estados Unidos vetavam sempre essa tentativa de entrar para o Conselho de Segurança. Em 1979 os Estados Unidos e a República Popular da China estabelecem relações formais, reconhecem-se formalmente, passa a China comunista a ser, a existir, no fundo para os Estados Unidos do ponto de vista diplomático e portanto deixa-se cair Taiwan. Mas não se quis deixar, enfim, por contingências internas no Congresso não se quis deixar totalmente Taiwan desprotegido e portanto houve um acto das relações com Taiwan que foi assinado nessa altura pelos Estados Unidos que em caso e é mais ou menos assim que diz caso a China procure resolver a questão de Taiwan pela via militar os Estados Unidos poderão e é assim uma possibilidade enfim fica um bocadinho no ar poderão intervir para não permitir essa solução dita militar e portanto ficou mais ou menos desde 1979 assim não sabendo muito bem se os Estados Unidos poderiam ou não efetivamente tomar essa medida muitos diziam que não os Estados Unidos não se vão meter em Taiwan depois tivemos um período de muito dinamismo económico a questão de Taiwan no fundo desapareceu aquele período que eu falei há pouco de Mind Joe de muita cooperação praticamente a questão de Taiwan deixou de ser uma problemática porque nós até julgávamos enfim que se calhar mais ano menos ano até poderia vir mesmo a ser integrada pela via económica podia vir a ser integrada no território chinês e portanto a questão estaria resolvida agora com a administração Biden ele deixa um bocadinho foge um bocadinho dessa ambiguidade no sentido nós não sabemos muito bem se eles tomariam uma medida militar mas ele veio dizer que sim e disse de uma ou duas ou até três vezes disse de maneira clara não, não se a China se a China tentar resolver a questão de Taiwan pela via militar nós vamos intervir eu acho que isto foi essencialmente um aviso e foi um aviso também mais uma vez na sequência do conflito na Ucrânia e portanto havendo esta tendência para no fundo fazer intervenções para solucionar problemas de velhas fronteiras e velhos problemas de soberania os Estados Unidos vêm um bocadinho a intervir Esta semana têm saído também novidades da cimeira da NATO o que é que esta nova posição da NATO faça à China incluindo-a pela primeira vez no seu conceito estratégico como país que desafia os interesses a segurança e valores da aliança pode significar para o caso de Taiwan se é que pode significar alguma coisa enfim A China é um desafio porque é o facto de estar a defender para o sistema internacional uma ordem internacional um bocadinho alternativa quando se vira e critica a NATO com o seu projeto enfim na Europa quando apoia ou pelo menos não não critica as ações da Rússia não é? Nesse sentido é um desafio e pronto se for por esse caminho é aceitável porque do ponto de vista militar não é propriamente numa ponto de vista não é propriamente uma ameaça que se possa considerar de maneira clara ainda que o possa vir a ser no futuro claro que a China tem este método há muito tempo usado que é ter uma postura branda e uma postura de low profile que é para precisamente não criar instabilidade internacional e pronto tem feito isso mas apesar de tudo eu acho que a NATO deve estar preocupada e deve estar atenta sobretudo atenta não embarcar imediatamente numa hostilidade com a China deve cooperar e deve procurar deve procurar o diálogo como aliás é referido é referido exatamente assim e esse é o caminho sendo certo que neste momento as coisas já estão com uma retórica um bocadinho mais hostil para a questão de Taiwan eu acho que acaba por ser também um bocadinho eu acho que aproveitando também a declaração do próprio Joe Biden no sentido de que soluções militares como a que foram tomadas na Ucânia e se forem apresentadas em Taiwan se calhar poderá haver uma reação poderá haver aqui uma ação é curioso porque e há aqui duas curiosidades é curioso que nós estamos a falar de um cenário na Ásia e portanto que à partida nada tem a ver com a NATO isso também é importante que se diga mas curiosamente nesta cimeira da NATO participaram vários atores asiáticos parece que há uma tentativa de trazer a Ásia para dentro da para dentro da NATO e isto mostra que está-se aqui a largar um bocadinho o campo de visão e o campo de ação e portanto terá ali um bocadinho se penso eu também terá ali um bocadinho esta leitura em relação à Taiwan eu acho que sim Obrigado professor Jorge Tavares da Silva Obrigado eu pelo convite Jorge Tavares da Silva é analista de assuntos chineses e professor na Universidade de Aveiro esta foi a história do dia neste episódio contámos também com a ajuda na pesquisa de Pedro Gruner usámos igualmente um som histórico da Patê e de noticiários internacionais no Youtube a música do genérico e a sonoplastia são do João Ribeiro eu sou o João Santos Duarte tenha um bom dia